Olha gente, que lindo que tá o luar hoje. Ela não tá com nenhuma nuvem em roda, só tá aparecendo assim por causa do brilho dela, mas pra gente olhar no céu, o céu tá azulzinho e a lua tá perfeita, bonita mesmo. Não queria que tivesse jeito de a gente mostrar sem esse brilho pra vocês verem como que tá linda, parece que tem uma nuvem dentro da lua, uma nuvem escura assim, mas ela tá bem limpinha mesmo e tem as estrelas aqui do lado, que acompanham a coisa mais linda. Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem, mas eu vejo bem a estrela, ó, tem bastante estrela e a lua que tá, vamos ver se dá pra aparecer, ó, pra vocês verem. Ela não tá com nuvem ao redor, o céu tá bem azul, esse reflexo ao redor é o brilho da lua mesmo, mas pra gente olhar se tá aparecendo só a bolinha da lua no céu bonito mesmo, tá clarinho. É isso, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês, espero que vocês tenham gostado, beijo e até o próximo vídeo. Olha que coisa mais linda a natureza, né?